E aí galera, andamento de obra, colocar assim obra 90% finalizada, agora só faltando colocar os pisos internos e as portas de vidro. Então aqui é a nossa cão de guarda, né Nina? Dá oi pros meninos, dá oi, oi coisa linda. Aqui é a escada, por enquanto sem corrimão, mas aqui também, olha a tranquilidade pra subir a escada. Desculpa o tênis ser feio pra caramba aqui, mas é o que eu uso pra bater todo dia na obra. Então a pisada tamanho 41, então você pisa tranquilo, então não tem risco de cair nada. Depois eu vou colocar corrimão quando as portas forem abertas e fazer as sacadas. Aqui é um pouco de guarda treco, que vai colocando um lado, colocando outro. Então aqui vai ser a cozinha, 7 metros lineares com uma ilha no meio aqui. Pintura 99.5% finalizada, só tem uns arremates que tem que ser feito. Uma dica muito importante, uma dica muito, muito, muito importante. Pintores com drywall, não deixaram usar aquela maquininha automática pra lixar. Tem que ser lixado na mão, pra não fazer cagada. Tirei uma cagadinha aqui na minha e depois eu explico. Então drywall finalizado, dá pra ver aqui no meio uma falha aqui, a branca, na luz. Cagada de lixar, na hora de lixar. Então tem umas correçãozinhas que vai ter que ser feita. Aqui a área de serviço, que vai ser, semana que vem começa a área de serviço. piso no chão, piso meia parede. Essa tinta é uma super lavável, que foi passada, duas de mão. Embaixo só a massa coelhida, mas como vai colocar a cerâmica vai proteger. Vamos lá pra aqui, sala de TV. Eu vou fazer um sofá modular aqui grande, e colocar o rack debaixo da escada. Aqui a sala de jantar. Se não me engano é 3 metros, 3 metros de largura e por 2,40. 3 por 2,40. Então eu vou fazer um móvel debaixo da escada. Eu só dei uma de mãozinha por cima de tinta aí na escada, só pra dar uma... com a base antiferrugem e uma outra tinta que tinha sobrado aí pra proteger da ferrugem. Usei o resto que eu tinha. Então eu vou dar uma outra de mão aqui, proteger a parede e dar uma outra de mão. Aqui um lavabo. Também cerâmica e meia parede. Aqui atrás ficou uma área vaga aqui que eu vou fazer um provisório de uma churrasqueirinha. Esses dias eu já tinha feito aqui um churrasquinho. Dei uma organizada. Esses ferros que estão sobrando em madeira vai pra debaixo do container. Corrimão da escada que eu tirei, porque o cara fez errado. Falei pra colocar depois do corrimão que o cara quis colocar agora. Vou ter que arrancar e fazer ele vir fazer outro. Então aqui a escada. Mesmo a linha de plataforma da outra. Então o mesmo tamanho. Cabe certinho um pé 41. Então você sobe a escada tranquilamente sem fazer muito esforço. Sensor no teto de luz. Aqui é uma área totalmente vaga que eu tenho. Que eu não sei se eu faço uma sala de TV subsequente aqui mais íntima. Ou vou fazer a escada daqui pra subir lá pro de cima. Arrebentar o teto de drywall e fazer a escada. Mas estou pensando nisso. Estou mais pra fazer uma sala de TV aqui. Então ó. Feito o servicinho aqui. Cada container tem o seu quadro elétrico separadamente. Aqui um quartinho de visita. Só de visita. Aquele famoso visita. Dorme um dia e outro dia vai embora. Tem que ser assim. Não dá pra acostumar muito não. Também aqui um corredorzinho com sensor. O banheiro. Meia parede num trecho. A parede inteira ali do box. Janelinha. O pessoal me criticou muito o tamanho da janela. Mas gente. Pelo amor de Deus. Que janelinha. Essa janela eu acho que ficou ótima pelo tamanho do local. Ah tem que fazer cálculos não sei o que lá de luz. Mas pra mim está ótimo. Então aqui. Uma das fachadas de vidro. Traseira. Luz natural entra pra tudo que é lado. Então o quarto aqui da minha filha. É pra ter sido ficado uma cor mais... Mais pro... Pétalas de orquídea. É um roxinho bem clarinho. Quase um rosa. E ficou nessa porcaria dessa cor aí. Não sei por que. Estou falando com o pessoal da Souvenir. Então aplicado aqui. Feito certinho. Esse aqui está bem tranquilo. Janelinha também. Não foi uma janela gigantesca. Mas por motivo de segurança eu fiz essa janela pequena. Por motivo de segurança. Não é nem por tanto de estética. Também entra bastante luz. Deixa eu desligar a luz aqui ó. Ó. Totalmente desligada a luz. Ó. Então entra bastante luz no quarto. Então vou fazer aqui ó. Olha a iluminação que entra pro quarto da criança. As portas eu vou fazer tudo. Porta de correr. Estou vendo se eu faço de normal. Ou de MDF. Ainda estou pensando como vou fazer aqui. É o closet. Cinco metros de closet. Por... Não me lembro qual que é a profundidade. Mas é closet pra caramba. Aqui o quarto do casal. Eu tive um pequeno problema com o nivelamento de piso. Que eu estou brigando com o cara que instalou o piso. Que ele tem... Essa chapa aqui foi colocada nela torta. E pra ajudar ainda inteligente que instalou o drywall. Já saiu colocando a parede. Daí quando eu cheguei de viagem já estava instalado e... Ligado foda-se. Eles vão ver o que é foda-se. Então aqui a fachada na frente de casa. A vista que eu tenho de frente. O celular. Foca na foca. Então pessoal. Lá em cima eu gosto de ficar andando de moto. Vai ficar vendo legal o pessoal brincando lá. Então é isso. Essa é a casa container aí. Pô, você tem seis containers e só está com quatro. Sim, só estou com quatro. Porque o outro eu vou fazer na próxima... No próximo ano. Eu vou mexer lá em cima no próximo ano. Então é isso aí. O vídeo já ficou grande demais. Então drywall e... Pintura. Drywall 100% finalizado. Pintura 99%. Tem um porcento aí que tem que fazer uns arremates aí. Mas isso é outros 500. Isso aí galerinha. Até o próximo vídeo aí. E fui. Tchau. Tchau.